Então você acha que pode me escutar só no YouTube? Sabia que as minhas músicas estão no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição, junto das minhas redes sociais. Um desejo que concretiza uma falha O multiverso, o outro nexo se espalha A resposta, preguinado em uma aranha Sabe a carta em chama, a justiça é minha companhia Estou indo, vem, lançando a teia, só vem, 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 vem O que você é bem, vem, 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 vem Essa minha escolha, eu sei que isso é só minha foca Ser um herói é um fardo, nós é o estouro do seu lado Enfrente o senhor, a sonha é perdoada Usa minha sogra, que é a sua habilidade E acredite que pode se levantar A parada, a sonha é a sonha é a raya Existe, all we want in this fight That's right, that's right That's right, that's right Existe, all we want in this fight That's right, that's right Não consigo perder o que está acontecendo pra se comparar Eu só queria salvar todo mundo, mas não tô Essa escolha tá tão difícil, eu não sei o que fazer É, não quero perder Vai, vai, minha vida acabou quando não consegui te proteger Vai, vai, dessa pior forma não consegui prever Vai, quero fazer o possível e não mais me arrepender Mas é pra isso que eu vivo, não vou valer por você Sim, sei as minhas competências Me preparei pra enfrentar um pior Em seguida tenho várias exigências Outra compensa, é bom me exagerar Uma nova aventura, estou na altura Passado o que se foi O universo loucura, então presta ajuda Deixo pra depois São vários ilusões e deixo os jovens Então eu vou lançar Prendendo com teia, fazendo minha arte Todos eu vou te dar Resiste, all we want in this fight The Spidey Let's go, let's go Resiste, all we want in this fight The Spidey 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 Obrigado.